Música Olha gente, já estamos aqui em outra loja da Ótica Diniz, na avenida 4 de Julho Mais uma loja da Ótica Diniz, você pode observar aqui as instalações todas modernas Uma loja realmente espetacular Outra grande loja, né, aqui das Ótica Diniz, aqui de Macapá Nosso amigo Gilberto Oi Gilberto, você realmente não poupou recursos para deixar uma loja realmente espetacular Uma loja bonita, uma loja moderna, confortável, né, e com padrão já internacional, né Gilberto? É verdade, essa aqui já está no padrão nacional A gente está trabalhando, não vamos medir esforço para colocar todas elas nesse padrão E essa loja aqui, gente, é na avenida 4 de Julho, aqui no centro de Macapá Quem é o gerente da loja? Gilberto aqui, é o rapaz ali, é o gerente ali, ele ali É um homem gerente aqui da loja aqui, né, eu vou falar com ele aqui Boa tarde, tudo bem? Boa tarde O que é o seu nome? Anderson Anderson, gente, é o gerente local aqui da loja de Macapá O Anderson, a loja ficou poderosa, né? Muito bonito, estamos aí cada vez mais inovando para que possamos atender com mais excelência o nosso cliente Com padrões aí bem elevados Com preços populares Com preços populares, atendimento personalizado Temos aqui todo um aparato para receber a pessoa com mais... Deixar ela bem à vontade, confortável E preço e prazo Preço e prazo, seis vezes no carnê, em até dez vezes nos cartões Nos cartões visa e seis vezes no Mastercard Tá pronto, tá aí, Geto Anderson, que é o gerente Você pode observar aqui, olha Todo padrão da Exótica Diniz tem esse barzinho aqui para atender você com água gelada, café, refrigerante O que o cidadão precisa, você encontra aqui na Exótica Diniz, também aqui em Macapá Para quem está aí viajando, mostrando a cidade Não poderia deixar de mostrar as instalações da Exótica Diniz A maior e a melhor rede de ótica do Brasil Vamos a outra loja aqui da Exótica Diniz, aqui de Macapá Vamos lá Olha meus amigos, estamos aqui em outra loja da Exótica Diniz Aqui na Avenida Leopoldo Machado, pertinho do Macapá Shop Outra loja realmente espetacular, uma loja bonita Quando a gente chega, tem atendimento coração, atendimento VIP, calor humano Estou aqui com a gerente da loja, que é? Keila Keila, você é a gerente aqui da loja, da Avenida Leopoldo Machado Isso E aqui o atendimento é igual em todo o Brasil, VIP Atendimento especial E sua loja é bonita, viu? Obrigada Uma loja espaçosa, confortável, atendimento diferenciado você tem aqui Com certeza, todos que entram aqui são bem recebidos Mais ótica Diniz Mais ótica Diniz, melhor ótica do país E aqui o atendimento você pode comprar em até 6 vezes sem juros Nos carnês, pode no carnê, pode comprar também até 10 vezes nos cartões Vida e até 6 vezes no máximo na América Então, gente, você que está aí no Rio Grande do Norte Vinha aqui em Macapá, procura a gerente O seu nome é? Keila Keila, aqui na Avenida Leopoldo Machado E pertinho, mesmo de frente para o shopping Ô Gilberto, você tem outra loja bonita aqui, né? Sim É, graças a Deus, as óticas Diniz são bonitas As pessoas são bonitas, tem um coração bonito, grande ação grande Deu pronto aqui para atender o nosso pessoal aqui de coração E a loja aqui é bem situada, viu gente? Aqui na Avenida Leopoldo Machado, mesmo na esquina De frente ao Macapá Shopping, não tem como caberrar aqui, né? Não tem Em frente ao Macapá Shopping, em frente à clínica da doutora Dash Então, é um ponto estratégico maravilhoso E tem um pé de manga enorme, se o cara quiser chupar manga, tem O problema é esse pé de manga aí, que a gente não pode tirar nem uma galhazinha Senão a gente vai preso, tá? É, verdade Pois tá bom, meu amigo, vamos conhecer mais uma loja Aqui da Rede Ótica Diniz, a maior e melhor rede ótica do Brasil Pé quente viaja, quem paga a conta, quem, quem? Ótica Diniz, meu amigo, a maior rede ótica do Brasil Valeu, gente! Olha, meus amigos telespectadores Vocês conhecerem todas as Óticas Diniz Aqui de Macapá, inclusive é esta loja que nós estamos Aqui na Avenida Cândido Mendes De frente ao Teatro Bacabeiras Ô Gilberto, mais uma loja Uma loja realmente destacada Todas as suas lojas são em ponto estratégico Realmente pontos onde passa pessoas Né? Pontos onde chama atenção Em cada setor você tem um Não tem aquela outra lá A gente foi lá na Avenida 4 de Julho Uma loja bonita Essa loja aqui também Que é de frente a um teatro Com imponência Que é uma rua super movimentada E a loja é aconchegante, né? É verdade Todas as lojas bem climatizadas E bem aconchegante E essa daqui é uma das lojas que fica De esquina em frente ao Teatro das Bacabeiras Onde tem uma movimentação muito grande de pessoas Tanto do lado quanto do outro E uma das melhores lojas também Que nós temos aqui no estado Então meu amigo telespectador Você viu aí onde a gente passa Em qualquer parte do Brasil Em qualquer estado que nós iremos Sempre que você tem bom atendimento Aqui você tem atendimento de coração Preço baixo Bom atendimento E uma ótica Denise pertinho de você Você sabe Nas nossas viagens Sempre as óticas Denise nos acompanham Em qualquer parte No ar, na terra e no mar E as óticas Denise estão em todo lugar Igual o pé quente Não é não, Gilberto? É verdade Muito obrigado pelo espaço E um abraço mais uma vez Para todos os irmãos aí do Brasil Inclusive para o Berlândia Valeu, olha gente Eu quero aqui Fico feliz De estar aqui ao lado desse parceiro Um cidadão realmente Com um coração assim Generoso Que veio de baixo Que conseguiu o seu espaço Chegou aqui na cidade Já conseguiu dois grandes prêmios Aqui na cidade Pelo atendimento E o gente A ótica Denise Tem um atendimento realmente diferenciado Não é à toa Quando você galga Que você consegue aquele espaço desejado E conseguir aqueles dois Prêmios importantes Que você conseguiu Gilberto Não é qualquer um Para quem tem competência Para quem tem uma equipe valente Uma equipe de bom atendimento Só você realmente Da diferencial E eu fico feliz De fazer parte dessa família De fazer parte dessa equipe Da ótica Denise Que realmente O cidadão chega É atendimento vivo Por isso que vocês ganham Esse prêmio Porque vocês fazem por ontem Ganhar De respeitar o cidadão Dar conforto Dar bom atendimento E dar espaço Para que essas pessoas Se sintam realmente Que ele pode E a ótica Denise Dar esse conforto Para que o cidadão possa Na verdade Em primeiro lugar Respeitar o ser humano De modo geral Os nossos clientes Independente de cor Raça Ou posição social Atendemos todos de igual Esse é o nosso diferencial Ter um atendimento Realmente personalizado Uma equipe Extremamente treinada Para isso E fazem isso Porque são felizes A ótica Denise É o lugar de gente feliz Muito bem Eu gostaria que as meninas Venham para cá Todas as meninas aqui Que estão aqui na loja Das ótica Denise Eu gosto de fazer uma coisa Diferente do que eu faço Lá em Mossoró Gilberto Vou fazer aqui Igual o que eu faço Com Mossoró Vem cá meninas As moças Das ótica Denise Você é? A Kelly Kelly Bonita viu Kelly Você simpática Você é? Marlete Como? Marlete Marlete Até o nome é diferente Você mulher? Valéria Valéria Se você me gosta De encerrar as matérias Lá em Mossoró Diz assim É pé quente Das ótica Denise Vocês vão responder o seguinte Para o programa Super tarde Certo? Aí depois vão dizer assim Good Aí você diz Hi Entendido? Vamos lá É pé quente Aqui diretamente Das ótica Denise Macapapa No programa Super tarde Good Hi Tchau 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 Tchau